Ouro no salto com vara na Rio 2016, Thiago Braz garantiu o bronze nessa terça-feira nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. O brasileiro superou a marca de 5,87 metros, ficando à frente do francês Renaud Lavelleni no momento em que restavam quatro na disputa. O paulista de 27 anos tentou superar a marca de 5,92 metros três vezes, mas não conseguiu. O bronze chega como superação para Thiago, que enfrentou nos últimos anos resultados negativos e a troca de treinadores. O sueco Armando Plantis, recordista mundial, ficou com o ouro ao superar os 6,02 metros.